Fala pessoal, aqui quem fala é o Vê e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal com o Far Cry Primal. A gente acabou fazendo já duas missões aqui, essa está sendo transmitida aqui ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch? É pelo YouTube que está sendo transmitido, então se você estiver online agora e tiver alguma sugestão, manda sua mensagem que eu vou ler e responda assim que possível. Se você está vendo esse vídeo aí depois, muito obrigado e se gostar do vídeo não esquece de deixar o like. Então vamos lá. A gente fez aqui uma missão e acabamos de domar uma coruja, eu nem sei como é que usa nada ainda, eu estou com uns pontos de habilidade aqui para utilizar. E eu honestamente ainda não entendi nem como que eu vou fazer para usar. Jogar uma pedra no solo e extrair inimigos, tá? Eu acho que eu já tenho isso, será? Tá, em segura R3, sativizão aprimorada, isso eu já tenho. Também se estende a sua coruja, companheira. Opa, vão estar domando aqui os animais, hein? Isso é like demais. Então tá, esses que estão aqui com esse solzinho aqui, aparentemente é o que eu tenho que comprar, né? Porque esses aqui eu já estou usando, inclusive esse R3 aqui foi muito interessante, porque ele realmente não faz barulho nenhum, um cara do lado do outro, eu matei ele e fiquei em stealth ainda. Então eu tenho isso para comprar aqui, que é quando corre, para eu poder curar quando eu estiver correndo. Hoje, agora eu só consigo curar se eu estiver parado, né? Vamos ver aqui, recebe uma barra de vida, pode ter até 6 no total. É, vida é bom, né, cara? Eu estou com 2. Vamos ver aqui. Eu já tenho isso tudo, ó, porque já está a laranjinha, quer dizer que já faz parte. Eu não sabia que eu tinha isso aqui, ó. Apertar R3 para correr, depois o bolinha para deslizar. Qualquer arma arremessável, sua mão só te parar arremessado. Pô, bacana. Será que eu derrubo aqui alguém? Vamos lá então, vamos dar, vamos... Eu não vou fazer nada disso, eu vou continuar. Eu não vou fazer, não vou usar um ponto nenhum. Vamos só nisso aqui. A minha bolsa está lotada aqui de carne, beleza, que é o que eu preciso. Tenho que ficar esperto nesses recursos que eu estou passando direto para o vídeo não ficar muito longo, mas passo meia hora falando com vocês, então não tem muito por que eu parar, né? De coletar itens. Aqui a habilidade está... Ué, vamos continuar, vai. Irmão, deixa eu saber se eu consigo falar com você. Será que ele vai lá para a minha base? Onde tem a menina lá? O que é isso aqui? Vamos procurar. Peguei esses ossos. Beleza. Será que eu tenho visão do caçador aqui dentro, alguma coisa? Só, rapaz, eu não entendo por que ele está vermelho, né? Porque... Opa, olha só uma história aqui. Mas vamos lá. Olha, deu uma embagunçada aqui, hein, rapaz. Que isso? Um bicho sem cabeça mesmo? Mate os invasores e salva o índio capturado. Aí, garoto. Voltaram com o meu arco e flecha, né? Se bem que, na verdade, eu acho que minhas flechas que tinham acabado, porque o arco e flecha em si eu sempre tive. Vamos ver aqui, ó. Tá, vamos ver o que eu tenho aqui. Era a carne. Rapaz, olha só. Vamos ver nossa coruja. Alguém está me vendo, mas quem que é? Ah, lá embaixo, cara. Putz, grila, cara. Deu ruim agora. Olha aqui, filha da mãe, cara. Olha aqui, filha da mãe, cara. Ah, rapaz, toma isso agora na cabeça. Bem, ó, se você tiver já o jogo aí, tiver jogando, já aconselho logo mirar na cabeça, porque é anjo de kill, viu? O negócio é... Ué? Ah, tá. Procurar aqui, ó, pode estar cheio de carne e tudo mais, mas eu estou precisando... Vamos ver se ele vai deixar eu pegar a flecha de novo. Aí. E cadê meu tacape, hein? Meu tacape já foi para o espaço, pelo jeito. Acendei a flecha, não? Não quero. Vamos pegar aqui a nossa coruja para ver? Uh... Uou! Ponto de rota, o que é isso? Gente do céu, olha que loucura! Cara, eu estou pirando no jogo, hein? É ali, ó. Como é que eu saio aqui? Opa! É ali que eu quero ajudar, ó. Agora, olha isso aqui, hein? Se você está aí online agora, olha isso. Se eu não for visto, né, agora, é claro, né? Vamos lá. Ah, eles me viram. Ô, rapaz. Melhor você fugir, hein, rapaz. Não morre, não. Fugir do urso. Para quem viu aí a minha última encontro com o urso aí, viu que foi totalmente dislike para mim, né? Mas eu salvei o cidadão, hein? Eu só quero pegar o que eles têm ali. Mas eu preciso que o urso... vá embora. Mas ele está só comendo os caras, só isso. Ele só está comendo o corpo ali. Que merda! Fica aí, rapaz. Seu! De mim para você, viu? Ih, caramba! Sai, rapaz! Sai! Será que ele está me seguindo? Temos mal, né? Vou pegar mais pedra aqui. Agora, cadê o cara que eu salvei, né? Como é que esses caras estão lá de novo, gente? Dando respawn aqui, é... Palhaçada! Vamos lá para o mapa. É, a gente salvou o cara lá. Moralmente falando, vocês viram que a gente salvou, né? Então vamos tentar chegar nesse ponto para depois chegar lá na caverna do lobo, né? Vamos lá, hein? E o mapa é preciso, né? Ao extremo, né? Ele fala que tem um urso e realmente tem. E na verdade agora tem dois, ó. Estou vendo um ali, ó. Eita, rapaz! Vai dar ruim para mim. Tenho certeza que vai dar ruim. Ali embaixo, estou vendo, na direita. Ali é uma cabra. Vou pular aqui. Estou marcando um morro, né? Opa! Esses bichos aqui, ó. É importante, hein? Depósito de recompensas. Não tem nada que eu queira. Carne eu já tenho bastante. Isso eu tenho. Isso eu tenho. Isso eu até tenho mais do que o próprio depósito. Tá. Ah, esquece. Ali tem um bicho vindo aqui qualquer. Cara, aqui tem umas águias que, pelo amor de Deus, nem no Far Cry, o outro que tinha o 4, é... Era tão chato assim. Onde eu vindo aqui, né? Estendei deixar acesa. As noites aqui também são tenebrosas, viu? Cadê? Onde eu vim? Aqui. Opa! Vamos ver agora. Aqui tem isso aqui que eu não sei. Vamos nesse barato aqui primeiro. Caramba, meu. Caramba, eu começo a musiquinha, você já sabe que tá alguma coisa vindo aí, né? Estou vendo ali os pontinhos vermelhos. Onde será que tá essas bolsas? Será que estão embaixo aqui? Deve ser alguma caverna aqui embaixo, viu? Algumas paredes aqui, você precisa ter o tacape pra quebrar, tá? Então, muito provavelmente, seja isso. E agora? Desço ou não desço? Tecnicamente não pode ser lá embaixo, tem que ser aqui em cima. Opa! Alguém tá vindo correndo aqui pela trilha. Tá vindo nervoso. Tô ouvindo aqui, ó, também uns gritos. Vamos lá na caverna do lobo, vai. Ih, cara, olha, vou te falar, a noite não é bom, viu? Noite é dislike total. Que isso? Tá, vamos chamar a coruja, marca os inimigos do céu. Beleza, vamos lá. Eu não habilitei... Nossa, eu tenho dois pontos e ainda nem utilizei nada, né? Vamos... Agora vamos ver pra onde a gente tem que ir aqui no mapa, né? Tá, e onde tá a minha missão principal aqui? Não, eu quero tudo. Cadê, poxa? Acabei de aceitar a missão. Cadê a missão? Tá, vou chamar a coruja aqui. Tá, vou chamar a coruja aqui. Ah, entendi. Acho que com a coruja eu vou... Eu vou procurar onde eu quero ir. Tá, e já vi que não é pra lá. Caramba, onde tá esses caras, mano? Eu vou procurar onde eu quero ir. Achei, ó. Agora entendi, ó. É ponto. Eu vou com a L1 agora criar o ponto que eu quero ir, ó. Porra, até que enfim, fez bastante sentido agora pra mim, ó. Pô, também tava do lado, né? Torcer pra não vir nada aqui de... De... De surpresa, né? Porque o urso é totalmente dislike aqui, viu? Tá. Deixa eu só estudar aqui a melhor forma. Pra poder pegar eles. Porque, ó, tem um com um raiozinho na cabeça. Que muito provavelmente é o líder, né? Tá legal ali. Será que eles me viram? Não, meu querido. Não faz isso, não. Eu vou parar e pegar uma dose aqui, ó. Não faz isso, não. 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 Ó, tô vendo ali os dois ali embaixo. Beleza, matei o líder. Assim que eles esquecerem aqui, aí eu vou lá e pego eles. Cadê? Vai, rapaz. Vai, esquece, hein? Ó, os dois estão de costas, ó. E eu vou ver se eu consigo... Vou ver se eu consigo pegar um aqui, ó. Ele tá com arco e flecha. Eles estão olhando pra minha direção aqui. Vamos ver se eles olham pra outra direção, né? E aí. E aí. Vamos ver o ad-hit kill. Ad-hit kill. Beleza. Oh, 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 rapaz Digno de Assassin's Creed aqui Oh, tá Eu ia falar um rinoceronte, né? Eu ia falar, ué, triceratops aqui Tecnicamente não vai ter, né, os Não vai ter Dinossauros, até porque 10.000 antes de Cristo não havia dinossauros E aqui Flecha de madeira, irmão Pote de argila, vamos ver se eu consigo pegar Aquele corpo de volta É melhor, né? Vamos fazer essas iscas aqui Que pediram Tá, o que que é isso aqui? Caramba, mas os caras não gostam de lobo mesmo Mais uma habilidade aí pra gente Vamos ver aqui, ó Tá, ele falou pra fazer Iscas Mas eu preciso Ó, tá Eu tenho que apertar X? Como é que é? Beleza Beleza Duas iscas Siga o rastro de sangue até o couveu do lobo Segure R3 pra usar a visão do tal Beleza Tá, lança Lança já tô cheio, né Flecha de madeira também Vou falar só rapidinho aqui Deixa eu só ver o que que eu preciso pra poder Aumentar a minha bolsa de flecha Isso aqui, ó Isso aqui, ó Que eu preciso Preciso de mais Duas peles de Dowie Aqui Seja lá que bicho é esse Com certeza não é isso Porque ele é tipo um cachorro Eu acho que é aqui Não, aquilo é um cabrinho Deixa eu ver aqui Já perdi o rastro, né Aqui o rastro Meu, jogo de mundo aberto É algo que você Se você senta Logos por perto Se você não ficar esperto Você sai fora do Do foco Muito rápido, gente Vamos ver como é que tá aqui no mapa Esse lugar Vamos dar uma olhada aqui Só pra Ó Tá Fiz a isca, né Segure aí onde tá Arremesse iscas Pra atrair feras Quando o animal estiver Comendo Aproxima devagar Então segura e quadrada Pra tomar a fera Ah, entendeu Tá E aí Como é que eu faço Pra jogar a isca No cara Como é que eu pego a isca L1 Tá Aperte R1 Pra Pra domar E aí Rapá Tudo bom, amigão Opa Opa Yeah É Cara, que louco Gostei muito, gente Muito legal Esse aí merecia um like Tá Quando sua fera se ferir Aproxima dela e segura pra curá-la com carne Reviva a partir do menu feras ou dome outra no mundo Não, porra Não, porra Que louco Gostei Bem, eu acho que Deixa eu ver aqui A gente tá com quanto tempo aqui já Mais um Uma hora Não, porra Bem, gente Essa Esse Eu tô jogando aqui Online Pelo YouTube Então se você tá aí assistindo A live Que eu tô fazendo aqui Pelo canal do Vê É Você Fica aí Que eu vou voltar Daqui cinco minutos Eu vou dar uma pausa de novo E Já volto já Pra gente continuar Se você tá assistindo Esse vídeo aqui Pelo YouTube Depois Se você chegou aqui No canal do Vê Muito obrigado Tá Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se não for inscrito Se inscreva E falou